Olá, meninas! Bom dia! Hoje eu vim deixar um recadinho pra vocês, bem rapidinho, que hoje tá puxada a coisa aqui. Olha que amor, né? Todo mundo gostou, todo mundo curtiu. Eu vim dizer que eu não tô esquecendo de vocês, eu tô gravando quatro vídeos pra depois ir postando aos poucos, tá? Só que pra mim não é fácil, eu gravo sozinha, eu tô apoiando aqui o celular no computador, tá? Na tela do computador ele tá, do notebook, tá segurando. Porque eu não tenho quem grave pra mim, as meninas aqui na galeria são todas apuradas e não consigo. Bom, e eu tava louca pra falar com vocês, tá? Mas aqui nesse vídeo que eu já aproveitei pra dar o recadinho, eu vou falar da florzinha, gente, dessa florzinha que vocês amaram, todas me pediram pra dizer, né, como é que faz e tudo. Bom, primeiro lugar, o que eu quero dizer é que aqui no Rio Grande do Sul, essa flor, ela é conhecida como espeta-nariz e não sempre viva. Por isso que a gente não encontra, tá? Eu pelo menos tive muita dificuldade de encontrar. Ela é conhecida aqui como espeta-nariz, tá, meninas? E essas aqui eu comprei lá no ateliê da Maria Fê, mas em breve vai ter aqui na Canela Patchwork pra vender sem florzinha e com florzinha, tá bom? E quem quiser vir aprender aqui comigo, tomar um café gostoso, bater um papinho, trocar figurinha, pode vir, tá? Eu ainda não tenho elas disponíveis, mas vai ter, tá bom? Bom, é bem simples de fazer, bem rápido e fica lindo, vocês viram, né? Vamos cortar um círculo de 6 centímetros, eu vou dobrar ao meio, vai ficar um pastelzinho, ó, tá? Vou pegar a florzinha, ó, a espeta-nariz, ó, vou espetar meu nariz, vou colocar bem no meio desse pastel, vou fazer um cone, ó, vou dobrar, viu, ó, ó, aqui, ó, ficou um conezinho, ele tem essa abertura, não repara a unha de... que nem diz a Estela de diva do lar, ó, vou passar a colinha aqui, deixa eu pegar a minha colinha aqui que tá do meu lado, ó, deixa eu ajeitar agora, ai, Lizzy, ai, Lizzy, quer fazer um vídeo de 2 minutos e demora 10, viu? Ó, vou passar a colinha aqui, ai, a cola tá muito quente, e deu, ó, colei, pronto, viu, meninas? É bem fácil, fiz ao vivo aqui, ó, fiz na hora, viu? É bem rapidinho, bem fácil, primeiro você, eu gosto de trabalhar assim, sabe, por sequência, então eu corto todos os círculos, depois eu vou, e eu vou colando, montando as florzinhas, e o mais legal é que lá na Maria Fê tinha, ahn, elas coloridas, daí tinha verde, tinha tingidas, né? Normalmente elas vêm natural, mas ela, lá ela tinha as tingidinhas, e tinha azul, tinha verde, tinha marrom, tinha, né? E eu fui botando os tecidinhos pra combinar com a cor da florzinha, então ficou um amor. Certo, meninas? Aguardem, tem mais vídeos vindo por aí, eu tô meio enrolada ainda, que eu voltei há pouco tempo, eu tô ainda pegando o ritmo, tá? Mas já tô a todo vapor, e tô cheia de encomenda, mas eu vou gravando conforme vai dando, eu já pedi pra uma amiga que ela vai vir me ajudar pra me gravar, porque eu quero passar a fazer os vídeos pra vocês com passo a passo, assim, gravado, ao invés de ser com fotos, porque eu já fazia com fotos devido a minha dificuldade de gravar, tá? Mas eu quero ver se eu faço diferente agora, pra gente ter mais esse contato, assim, pra vocês, e se vocês tiverem dúvidas também, me chamem em box, tá? E me chamem aí no Face, que eu respondo tudo direitinho, entre lá no meu canal do YouTube, se inscrevam, porque todos os vídeos que eu posto no Face, de passo a passo, eu vou botar lá no YouTube pra vocês terem acesso depois. Certo, meninas? Beijo grande e até o próximo vídeo. Tchau.